Como provar que um bem é do executado, ainda que não esteja registrado no nome dele? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mais uma aula de aquecimento, mais uma aula de preparação. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você vai aprender como provar para o juiz que um bem é do executado, ainda que esteja registrado no nome de outra pessoa. Por exemplo, que nós vamos trabalhar na nossa aula, que você vê todos os dias o executado dirigindo um carro, mas aí você descobre que o carro está registrado no nome da sogra do devedor. E por isso, se você pedir lá na sua execução a penhora desse carro, a tendência é que o juiz indefira, por conta do carro estar registrado no nome da sogra. Hoje eu vou te ensinar como que processualmente você consegue produzir prova testemunhal para que ela possa ser aproveitada lá na sua execução. E você prova para o juiz, olha, o carro está registrado no nome da sogra, mas a propriedade desse carro é do devedor, então ele pode ser penhorado. Mesma coisa vale para bens imóveis, como nós vamos ver ao longo da nossa aula. Bom, como eu tenho dito em todas as nossas aulas, eu tenho feito uma introdução para justificar para você para que possa entrar de uma vez por todas na sua cabeça, se ainda não entrou, eu acho que quem já assistiu pelo menos uma live de aquecimento, isso já entrou na cabeça, tá? Mas se por acaso ainda não entrou, eu quero te dizer por que é importante você estudar execução. Por que eu estou fazendo todo dia uma live falando sobre execução, sobre pedido de cumprimento de sentença? Por que eu vou fazer um evento, tá? Hoje nós já passamos de 95 mil advogados e advogadas inscritas. A justiça não existe só para declarar quem tem direito. A justiça existe para entregar o direito violado para aquele que teve uma lesão praticada por outro. Então imagina, quando o cliente te procura e fala o réu bateu no meu carro e deu um prejuízo de 10 mil reais, ele não quer que você obtenha para ele uma sentença favorável. Só a sentença não basta. Ele quer a execução dessa sentença. O cliente só fica feliz quando você entrega para ele os 10 mil reais de prejuízo que ele teve. Então, a execução é a essência, a razão de existir da justiça. Se você, como advogado, só sabe atuar até a metade, ou seja, você só sabe conseguir a sentença para o seu cliente, você não é um profissional completo. Porque o cliente quer o resultado no bolso dele. Ele não quer a sentença para pendurar como um quadro lá na parede, não. Quando ele te procura com um cheque que voltou sem fundo, ele quer o valor daquele cheque. Ele não quer um despacho do juiz, ele não quer uma decisão do juiz. Ele não quer simplesmente penhorar um bem. Ele quer que aquele bem seja penhorado, seja vendido e que o dinheiro vá parar na conta dele. É isso que o cliente te procura. Então, falar de execução é falar da razão de existir, da minha profissão, da sua profissão e de todo o sistema de justiça. Quem nunca pensou por esse ângulo, talvez nunca se atentou para o que realmente significa ser advogado. Ser advogado significa entregar o direito para aquele que tem. Entregar o direito você só entrega com a execução. Você não entrega o direito só com uma sentença. Toda sentença, pelo menos a grande maioria, precisa ser executada. Nem que seja, por exemplo, uma sentença que você vai lá fazer um registro em cartório de uma declaração de um filho, por exemplo. Mas toda sentença vai precisar de uma execução. Se você não conhece as ferramentas da execução, você está advogando pela metade. Eu, como magistrado, se eu não me preocupo com a execução, eu sou um magistrado que não vale nada. Se eu só me preocupo com dar sentença, com prolatar sentença, eu estou fazendo meu trabalho pela metade. E olha, infelizmente, muita gente só pensa em sentença. Acha que o juiz deu a sentença, acabou a função dele no processo. Absolutamente não. Dar a sentença, prolatar a sentença, é a metade do caminho. A outra metade, que é a execução, é a parte mais importante, porque senão eu coloco todo o trabalho anterior em vão. Aí eu te pergunto, como advogado, o que adianta você lutar vários dias, vários meses, vários anos para conquistar novos clientes? O que adianta você lutar um ano, dois anos para ter uma sentença para o seu cliente? Depois de lutar mais um ano para conseguir manter aquela sentença no recurso, se chegar lá no final da execução, o seu cliente sair de mão abanando. Se você não conseguir dar resultado para ele, o seu trabalho não vai valer nada. Qual é a diferença? Porque o meu também não vai valer nada. Não adianta eu estudar o caso, eu prolatar a sentença, eu procurar ser rápido para a sentença não demorar. Se chegar no final da execução, não conseguir o requerente colocar a mão no patrimônio executado, o meu trabalho como juiz não prestou para nada. E olha, infelizmente, a gente vive um momento histórico em que parece que a execução se tornou uma coisa sem importância. Parece que, às vezes, os tribunais, o próprio CNJ, os próprios magistrados, parece que só enxergam a prolatação de sentença. As metas envolvem prolatação de sentença, as metas envolvem prolatação de decisão, mas e a efetividade da justiça? Isso daqui que está escrito na minha camiseta. E a justiça efetiva, aquela que dá resultado? Meus amigos, é isso que tem que importar. Na sua vida como profissional, como advogado, mira a efetividade da justiça, mira em entregar resultado para os seus clientes. Sabe por quê? Quando você fizer isso, você não vai mais precisar correr atrás de cliente. Quem entrega resultado, anota aí, está bem grande aqui no nosso mapa mental, quem entrega resultado, não precisa correr atrás de cliente. Então, você tem que se preocupar em conhecer as ferramentas da execução, porque elas vão te permitir entregar resultado para o seu cliente. Ah, professor, mas às vezes, o sucesso na execução não depende de mim, depende do devedor ter patrimônio, às vezes o meu cliente que é o culpado, quem mandou ele fazer um negócio com uma empresa quebrada. Olha, muitas vezes, e eu arrisco dizer que 98% dos casos, o sucesso na execução depende sim da ferramenta que o advogado usa e do conhecimento que ele tem. Pode ser que 1% ou 2%, sim, esteja dentro desses casos, onde o seu cliente fez um negócio com uma empresa quebrada, que não tem nada e não vai ter como receber. Mas em 98%, e a minha prática me prova isso, que sim, dá para encontrar patrimônio, dá para desfazer fraude do devedor, dá para responsabilizar outras pessoas que estão com os bens dos devedores, é possível, desde que você conheça as ferramentas. Agora, por que que, ainda assim, é muito mais importante que você sempre se mantenha atualizado nas ferramentas de execução? Porque a nossa sociedade muda constantemente. Constantemente surgem novas ferramentas que podem te auxiliar a conseguir encontrar patrimônio do devedor. Eu fiz uma live de aquecimento falando sobre as fintechs. São as startups, geralmente é uma startup de tecnologia e finança. Hoje é possível ao executado esconder o dinheiro dele em organizações. Você precisa acompanhar as novas tecnologias. Você precisa estar atento a tudo que acontece. Eu vou falar na semana da execução de sucesso sobre o novo Bassenjud. O novo Bassenjud traz novas ferramentas que te permitem rastrear dinheiro, por exemplo. Você precisa conhecer. Se você não conhece, a sua atuação fica limitada. É assim. É assim em todas as áreas. Você já percebeu como que é assim na medicina? Eu tenho dado esse exemplo em todas as aulas e eu vou dar novamente aqui. Se você procura um médico porque você está com dor nas costas. Imagina, eu estou, inclusive, com uma dor nas costas. Se você procura um médico porque você está com dor nas costas. E aí, o médico, ele só conhece um tipo de exame. Ele só conhece o raio-x. O conhecimento prático que ele tem, só foi possível ele conhecer o raio-x. Ele não conhece ultrassom, ressonância, tomografia. E ele pede pra você fazer um raio-x. Você vai lá, faz o raio-x, volta. Ele olha o raio-x e fala, ó, você não tem nada. Pode ir embora. Ou seja, ele não conseguiu dar o resultado que você queria por limitação técnica, por não conhecer as ferramentas adequadas. Agora, se o médico conhecesse ultrassom, ressonância, tomografia, muito provavelmente, quando você fizesse esses exames, ia aparecer o seu problema nas costas. A execução é a mesma coisa. Às vezes, o cliente te procura com um caso e as suas ferramentas, os exames que você conhece, são limitados. E aí você não consegue entregar resultado. Quando você conhece ferramentas de hoje, nós vamos estudar uma ferramenta muito importante, você aumenta a chance de você entregar resultado pro seu cliente. Tá bom? Hoje vai ser uma aula típica de você de você ver uma ferramenta que eu tenho quase certeza que você não conhecia. Mas se você aplicar nas suas execuções, a sua chance de entregar resultado vai ser muito maior. Um último motivo aqui, um último motivo pra justificar você estar sempre estudando execução. Você precisa estar preparado aqui pra enfrentar magistrados, enfrentar no bom sentido, obviamente, no debate intelectual, enfrentar no debate intelectual magistrados, alguns tribunais que às vezes não conhecem as novas ferramentas tecnológicas. Sim, existe isso. Isso acontece. Às vezes o CNJ cria um sistema pra auxiliar o juiz na busca patrimonial e nem os juízes conhecem. Porque demora-se muito. A nossa magistratura é muito grande. E aqui não é uma crítica à magistratura. É muito difícil mesmo. São mais de 15 mil magistrados espalhados pelo interior, sendo cobrados diariamente pelo cumprimento de meta. Então, você vai encontrar alguns juízes que talvez não conheçam novas tecnologias e você, advogado, vai ter que apresentar pra ele. É você, advogado, que é responsável por mudar a jurisprudência. Ah, professor, o senhor ensina a penhorar bens que estão em nome da esposa do devedor. Mas eu pedi aqui na minha comarca e o juiz indeferiu dizendo que isso não é possível. Olha, talvez ele não conheça essa possibilidade, porque você foi o primeiro a pedir. Então, o que você precisa fazer? Reforçar os seus argumentos, mostrar pra ele porque que pode sim e, às vezes, recorrer, mostrar pro tribunal com fundamento lógico porque que efetivamente pode se penhorar o bem que está no nome da esposa, mas sem penhorar a parte da esposa, só a parte do executado. Essa é uma estratégia que muita gente utiliza na prática. Você consegue quebrar a resistência de alguns magistrados e mudar a jurisprudência. A jurisprudência só muda quando tem um pedido diferente do advogado. Se você se conforma com a jurisprudência, se você se conforma com o fato do juiz da sua comarca não te ajudar a buscar endereço do executado, por exemplo, se você se conforma com isso, a sua realidade não vai mudar nunca, tá bom? Inclusive, tem uma frase aqui na minha frente, aqui na minha frente tem um mural, até mostrei hoje nos meus stories, depois você vai dar uma olhada, e tem uma frase que diz o seguinte, o que não te desafia não te faz mudar. Então, aquela decisão do juiz da sua comarca que ele insiste em manter, isso pra você é um desafio. Como que você vai superar e mudar essa jurisprudência? Com novos argumentos, com bons argumentos, com argumentos lógicos, com recurso bem feito, com educação, com consistência. Então, tudo que eu tenho ensinado pra você é porque funciona na prática. Agora, não é porque talvez não funcionou no primeiro pedido que você foi fazer, você vai desistir. Se você desistir no primeiro pedido, você tá fadado ao fracasso da sua vida. Você, não é assim que você age? Quando você encontra uma dificuldade, você não vai atrás de formas pra superar? O que eu tô te dizendo aqui, que tudo o que envolve uma ação judicial, tudo o que envolve uma prática, um dia a dia da execução, você precisa conhecer pra ir superando aquela jurisprudência mais tradicional, aquele pensamento talvez mais fechado, né? de que só existem duas ou três formas de pesquisa de bem. Pra te ajudar, pra poder fortalecer essa ideia de você efetivamente trabalhar pra que a gente tenha uma justiça mais efetiva, uma justiça que traga mais resultado, eu criei esse movimento que você tá vendo aqui na minha camiseta e que você aí do YouTube tá vendo no nosso mapa mental. Movimento Justiça Efetiva. Todas as vezes que você for peticionar na sua execução, no seu pedido de cumprimento de sentença, coloca bem grande lá a hashtag Justiça Efetiva. Pra quê? Pra que o magistrado, o advogado da outra parte fique curioso, aí ele vai lá na internet e vai colocar a hashtag Justiça Efetiva e ele vai descobrir que nós, eu, você, todo mundo que tá participando querem aqui uma justiça que dê mais resultado, uma justiça que se preocupe em entregar o direito pra aquele que veio buscar. Não tem nenhum sentido a pessoa buscar a justiça pra chegar no final, sair de mão abanando e mais pobre porque teve que pagar as custas e porque teve que pagar os honorários. Imagina você pagar pra fazer uma viagem de ônibus, você paga pra fazer uma viagem de ônibus pra ir, por exemplo, de São Paulo pro Rio de Janeiro e no final da viagem você tá em São Paulo, você pagou e não chegou onde você queria. É mais ou menos essa a sensação que hoje há no que diz respeito à justiça, a falta de efetividade das execuções. É óbvio que eu tô falando aqui de um movimento que só vai ter sentido se você aderir, se você realmente quiser, tá? Você só vai aderir a esse movimento se isso fizer sentido pra você. Se você quiser uma justiça mais efetiva, às vezes tem gente que não se importa com isso. Ah não, pra mim tá bom, vamos fazer do jeito que tá, vamos continuar do jeito que tá. Mas se você quer aderir a esse movimento de justiça efetiva, eu conclamo, tá? em todas as suas postagens em redes sociais que você for falar de questão técnica voltado pra advogado, coloca a hashtag justiça efetiva nas suas petições. Coloca que você vai ver o efeito bola de neve que tem. A gente vai fazer esse movimento ganhar corpo. Olha, e uma prova disso. Sabe quando você pede lá no juizado especial pro juiz te ajudar a encontrar o endereço do executado e o juiz indefere falando que isso é contra os princípios do juizado? Pois bem, eu vou apresentar pro deputado Fábio Tratti pra que ele possa fazer uma proposta de lei, um projeto de lei pra mudar a lei 9099 e tornar obrigatório pra que o juiz tenha sim que fazer consulta nos sistemas que ele tem à disposição. Afinal de contas, isso não leva mais do que cinco minutos. Pra mim, é uma atitude covarde eu dizer assim, ó, exequente, você que se vira e vai atrás de endereço do executado, quando eu tenho vários sistemas que eu posso digitar minha senha e aparecer o endereço. Então, quando eu falo em justiça efetiva, é um movimento sim, concreto, não é uma coisa genérica que não vai levar a nada não. Essa é a primeira, tá? É uma ideia de proposta de lei, mas eu tenho várias outras e nós vamos construir isso junto, eu, você, a partir desse movimento que a gente tá fazendo de justiça efetiva, tá bom? Agora vamos lá, vamos pro que interessa. Você veio aqui hoje atrás de conhecimento e você vai ter muito conhecimento. Eu vou te mostrar, eu vou te ensinar hoje como efetivamente conseguir provar pro juiz que um bem é do executado, mesmo que não esteja registrado no nome dele. Então agora, modo aula total, desliga todas as distrações, que agora eu vou te ensinar uma coisa que muito provavelmente você não conhece, tá? Então, modo aula total, vamos lá, foca todas as suas atenções. Pra gente poder falar sobre esse, essa estratégia que eu vou te ensinar, eu vou te ensinar uma dica prática hoje, tá? Você precisa entender que existe, eu criei, um método chamado PPCR. Eu vou te explicar o que é esse método, tá? Por que que eu criei um método pra te ajudar a ter resultado nas suas execuções? Porque tudo que a gente faz na vida com método, a gente tem sucesso. Não foi assim na sua vida? Olha lá pro tempo da sua graduação, quando você fazia a faculdade, você não tinha o método? Talvez o seu método era estudar só na véspera da prova, isso é um método, pode não ser o melhor, mas é um método. Às vezes o seu método era estudar um pouquinho todos os dias, pra quando chegasse perto da prova você não passasse o foco. Às vezes o seu método era não estudar e colar, é um método, tá? Não é o melhor, mas é um método. Tudo na vida a gente põe método. Pra passar na OAB, muito provavelmente você teve um método. Às vezes foi fazer um cursinho, às vezes foi comprar apostila e estudar um pouquinho cada dia, às vezes não foi nem estudar para a prova da OAB, foi estudar bem durante a faculdade, é um método. Você também tem os seus métodos pra conquistar cliente, você deve ter os seus métodos, se você não tiver método, você não tá conquistando o cliente, tá? Às vezes você tem muito provavelmente o método pra cobrar os seus honorários, pra controlar seus prazos. O que você usa pra controlar seus prazos? Você coloca um alarme no seu celular, você tem uma planilha, você tem uma secretária, isso tudo é um método. O que eu tô querendo te dizer é que pra tudo que a gente faz na vida, a gente cria métodos. Às vezes o método é melhor, às vezes o método é pior. Depende do resultado que você tem. Então, pra você poder ter sucesso nas suas execuções, por que que vai ser diferente? Você sabe que pra tudo na vida que você tem um método, você consegue resultado melhor, eu quero te perguntar, você tem, você usa algum método previamente pensado na sua advocacia pra conseguir dar resultado pros seus clientes? Ou você advoga no estilo Zeca Pagodinho, você já ouviu falar na advocacia, na execução, no estilo Zeca Pagodinho? Aquele estilo deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai tocando a execução de acordo com o que for aparecendo. Olha, o que eu posso te dizer com 18 anos, mais de 18 anos na magistratura conduzindo a execução, é que esse modo de tocar uma execução, um pedido de cumprimento de sentença sem um método previamente pensado, geralmente leva você pro fracasso, tá? Geralmente, quando você joga xadrez, não sei se você joga ou se você sabe as regras, mas o xadrez tem sucesso o estrategista, aquele que move uma peça já pensando no próximo movimento. E a execução é a mesma forma, a execução faz com que você já anteveja os próximos passos e já saiba como agir, ou que você já tome ações preventivas pra evitar lá na frente que você receba um checkmate. Então, o método que eu criei, o método PPCR é a abreviação de prevenção, então eu criei diversos mecanismos pra você prevenir o calote, são atitudes que você toma previamente, tá? Diversos métodos de procura e de perseguição de bens do devedor, tá? Pra você não ficar restrito só aquelas formas tradicionais de procura, né? Bacenjud, Renajud, Infojud, não, você precisa ter um leque, tá? Pelo menos 15, 20 opções de procura. Se você só conhece três ou quatro, eu posso te dizer que há mais de 20 opções de busca de bens. Você precisa também conhecer o que que há na lei que te permite coagir, lógico que licitamente, né? coagir o devedor a cumprir a obrigação. Nós fizemos uma live ontem, onde nós falamos de um dos mecanismos de coerção, que é a multa diária. Você precisa conhecer todos que tem na lei. Existem vários mecanismos de coerção que forçam o executado a cumprir uma obrigação. Agora, o mais importante é você conhecer os mecanismos de recuperação daqueles bens que foram desviados pelo devedor, e também de responsabilização de terceiros pelo pagamento de uma dívida. Sim, há na lei diversos mecanismos para você responsabilizar uma outra pessoa pelo pagamento da dívida do seu devedor, que é um exemplo que você certamente já usou, desconsideração da personalidade jurídica. Se o devedor é uma empresa e você pega um bem que pertence ao sócio, o que que você está fazendo? Responsabilização de um terceiro pelo pagamento da dívida do seu devedor. Esse é um exemplo. Hoje, o que nós vamos estudar hoje é uma estratégia, é uma das, né, estratégias de responsabilização. Eu vou te ensinar a usar um mecanismo processual que vai te permitir responsabilizar, atingir um bem que não está registrado no nome do seu executado para o pagamento de uma dívida dele. Então, o que eu vou te ensinar hoje está aqui dentro desse R do método PPCR, tá bom? É uma das técnicas. Agora, acompanha comigo a semana da execução de sucesso e você vai ver eu te ensinar vários itens aqui de cada um dessas siglas do PPCR, tá? Hoje eu vou te dar uma colherzinha de chá. Vou te mostrar um pouquinho. Vamos lá? O importante é que você acompanhe, que você saiba utilizar isso na prática. Para isso, nós vamos partir de um caso hipotético. Tem aqui no nosso mapa mental, você no Instagram não está vendo o mapa mental, mas escuta aí que já está bom. Depois você vai e pega o mapa mental. Qual é o nosso caso hipotético que nós vamos partir? Imagina que você advoga para o exequente. O executado é o Zé. Não sou eu, é outro Zé, tá? Mas imagina que você advoga para o exequente e o executado é o Zé. Aí, lá na sua execução, você não tem nenhum método para trabalhar nas suas execuções, você realiza diversas buscas de bens em nome do Zé, mas não encontra nada. O Zé está liso, você não encontra nada no nome do Zé. Acontece que o seu cliente te liga todo dia dizendo que o Zé transita dia e noite de posse de um veículo BMW. Você sabe que um veículo BMW é um veículo caro. Esse veículo vale no mínimo duas vezes o valor da dívida que você está executando. Então, o executado é o Zé, o seu cliente te liga e fala, ó, o Zé passa todo dia na frente da minha loja com uma BMW. Não é possível que ele não tenha nada no nome dele. O seu cliente pega e te passa a placa do carro. Você faz uma investigação, mas descobre que o veículo lá no Detran está registrado no nome da Maria Aparecida. E olha, coincidentemente, a sogra do Zé se chama Maria Aparecida. Então, o seu cliente sabe e te fala, nós estamos sendo enganados. O Zé registrou o carro que ele anda, o carro dele no nome da sogra, mas ele é o verdadeiro dono do veículo. O Zé está passando a gente para trás. E aí, eu te pergunto, você que está vendo o mapa mental, e aí, o que fazer? Você acha que o caminho é alegar tudo isso dentro da sua execução? Você acha que você tem que apresentar uma petição lá dentro da execução e falar, juiz, penhora esse carro que está no nome da Maria Aparecida, que não é parte da execução, mas o dono é o Zé. Eu sei, eu vejo todo dia. Você acha que esse é o melhor caminho? Bom, é complicado, né? Por quê? Porque dentro da execução, a sua capacidade de produzir prova é limitada. Você só consegue juntar documentos na execução. Você não consegue produzir prova oral, prova testemunhal. E também, lá na execução, você não consegue fazer com que haja o contraditório com o terceiro envolvido. No caso, a sogra do Zé, a Maria Aparecida. Você não consegue chamar a sogra do Zé lá na execução para que ela se manifeste dizendo se o veículo é dela ou se o veículo é do Zé. Então, na prática, você precisa saber, obviamente, que há juízes, existem juízes que aceitam a realização da penhora diretamente na execução. Nesse exemplo que eu dei aqui, se você argumentar, por exemplo, que olha, a prova da propriedade, aliás, a propriedade de um bem móvel se prova com a posse. Como você tem fotos e vídeos de que o Zé está na posse de um veículo, pode ser que o juiz aceite isso como prova e penhore o veículo na própria execução. tá? Agora, eu vou te dizer que essa opção ela é muito arriscada para você e a maioria dos juízes não defere esse tipo de pedido. Você já deve ter experimentado isso na prática. Então, uma excelente opção é o que eu vou te ensinar hoje. Você vai se valer da ação probatória autônoma que nós vamos estudar em detalhes. Então, para você provar que o veículo é do Zé, embora esteja registrado no nome da sogra, você vai ajuizar uma ação probatória autônoma. É isso que nós vamos estudar hoje e vamos estudar em detalhes. Vou te mostrar nesse exemplo, nesse caso concreto, como se valer disso que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é a ação probatória autônoma. Vou te falar onde que ela está no Código de Processo Civil, quais são os requisitos da petição inicial, o que que você pode e deve alegar na petição inicial, como que essa ação tramita, como que ela termina. Vamos ver tudo isso comigo? Me fala aí se está tudo ok. Me fala aí, eu quero ver você colocar um ok aí no comentário para eu saber se está tudo legal, se você está postando, se você está ouvindo até agora. Vamos estudar, você está afim, quer estudar comigo? Então, a ação probatória autônoma, vamos lá, vamos aprender como usar essa ferramenta fantástica que é a ação probatória autônoma. E olha, eu vou te dizer que ela nem é tão novidade assim, tá? Pelo menos no formato que nós vamos estudar, ela já está aí no nosso ordenamento desde quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, mas como a prática é diferente da teoria e o que eu ensino é a prática, talvez é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre ela. Agora, não é porque é a primeira vez que você não vai usar. Sempre, a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Então, eu espero que você, ouvindo pela primeira vez sobre a ação probatória autônoma, você nunca mais esqueça e que você use nos seus processos, beleza? A ação probatória autônoma, ela está prevista lá no artigo 381 do Código de Processo Civil. Esse artigo, ele fala da produção antecipada de prova e ele traz algumas hipóteses em que é admissível que você produza antecipadamente a prova. Só que o ouro, o que interessa para a gente, está lá no parágrafo 5º do artigo 381. Então, se você quiser anotar, se você não está com o mapa mental e nem quer pegar o mapa mental, anota aí, artigo 381, parágrafo 5º do CPC. É lá que está a ação probatória autônoma. Ele diz o seguinte, aplica-se o disposto nessa sessão àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento sem caráter contencioso que explorar em petição circunstanciada a sua intenção. Olha, a nossa lei, ela consegue ser tão truncada, que numa simples leitura, talvez você não compreenda que isso aqui é o ouro da ação probatória autônoma. Aqui está o fundamento para a propositura desse tipo de ação. No nosso exemplo, no exemplo que eu te dei, você precisa justificar, então, a existência de uma relação jurídica, não é mesmo? Qual relação jurídica? De que o Zé é o proprietário de um carro, pois ele anda com esse carro diariamente, mas ele registrou o bem no nome da sogra, que nunca fica na posse do bem. Você concorda comigo que isso é uma relação jurídica? É uma relação jurídica. Você não precisa justificar fazer prova dessa relação jurídica? É exatamente o que está sendo dito no artigo 381, parágrafo 5º do CPC. Uma vez feita essa prova em juízo, a prova de que o Zé transita diariamente, é ele que dá demonstrações de ser dono do veículo, uma vez que você provar quem é o verdadeiro proprietário do bem, depois do contraditório que vai ser exercido nessa ação provatória autônoma, você vai estar bem mais perto do juiz definir a penhora lá na execução. Por quê? Você vai pegar essa prova produzida de forma autônoma, sob o manto do contraditório, ou seja, a sogra do Zé participou, o Zé participou, e você vai levar essa prova lá para a sua execução. É isso que é produzir uma prova de forma autônoma. Ela não depende da execução, não é perante o juízo da execução, não fica em apenso à execução, tudo eu vou te mostrar em detalhes aqui. Então, todas as vezes que você precisar fazer prova de uma relação jurídica, seja para o que for, às vezes, você precisa fazer prova porque nem você tem certeza. Imagina, às vezes, numa ação provatória autônoma, você quer produzir a prova de que o carro é do Zé e não da sogra, e aí você descobre com as testemunhas ouvidas que é sim a sogra, que o Zé só estava pegando o carro emprestado por dois dias. Então, a ação serve, inclusive, para você deixar de formular pedidos que talvez seriam indeferidos e iam acarretar sucumbência para você em outra causa, em outra ação. Olha, a ação provatória autônoma ela pode te salvar inclusive quando você perde prazo de produção probatória no seu processo. Mas isso é assunto para uma outra aula de prática, tá bom? Inclusive, eu quero recomendar aqui que você siga um cara que é fantástico e um cara que ensina com maestria sobre a produção probatória. Esse cara se chama Alessandro Rodrigues Melizo. É um juiz de direito, tá? Na verdade, é Alessandro Melizo Rodrigues. Eu falei o contrário, depois você procura ele no Instagram se alguém puder colocar o nome dele aí por escrito é Alessandro Melizo Rodrigues. Ele é um juiz de direito e ele tem se dedicado aí nas redes sociais a ensinar sobre prova. Então esse cara também vai te ajudar a entender como que você pode usar a ação probatória autônoma aí nos seus casos, tá? Mas eu vou te ensinar hoje aqui. Fica tranquilo. Vamos lá. Agora nós vamos ver detalhes teóricos e práticos sobre essa ação, sobre a ação probatória autônoma. O objetivo dessa ação, isso aqui você precisa entender, o objetivo da ação probatória autônoma não é que o juiz declare algo, você não vai pedir pro juiz lá na ação probatória autônoma que o juiz declare que o Zé é proprietário do veículo. Não, tá? Você não vai pedir isso. O objetivo da ação probatória autônoma é simplesmente documentar em juízo mediante o contraditório a existência de um fato. Então, no final da sua petição inicial, você não vai terminar e suposto pede que seja declarado que o Zé é proprietário do veículo. Nada disso. Você não pede declaração, não pede condenação. O que você pede é que a prova seja produzida em juízo. Então, coloque isso na sua cabeça. A ação probatória autônoma tem o simples objetivo de documentar em juízo a ocorrência de um fato mediante o contraditório. Esse é o objetivo dessa ação. O juiz da ação probatória autônoma não se manifesta sobre o conteúdo da prova. Então, eu, José, quando eu recebo uma ação probatória autônoma, no final, eu não dou uma sentença dizendo está comprovado, está demonstrado que o Zé é o dono do veículo. Não. O juiz apenas controla a validade da produção da prova. Então, se você quer produzir uma prova testemunhal de que o Zé é proprietário do veículo, eu, como juiz, eu vou ouvir a testemunha, eu vou contraditar a testemunha, às vezes a testemunha não vai ser ouvida como testemunha, vai ser ouvida como informante, eu só vou controlar a legalidade dessa prova. O juiz não se manifesta sobre o mérito, o juiz não diz quem é o proprietário ou quem não é. Isso está expressamente previsto no artigo 383, parágrafo 2º do CPC, que diz o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. No final, o que acontece no final, depois que você produz a prova lá na ação probatória autônoma? O juiz entrega para o requerente a prova para que ele faça o que ele quiser. Imagina, no nosso exemplo, assim que você produzir a prova lá, testemunhal, depoimento pessoal, documental de que o Zé é o verdadeiro proprietário do veículo, você vai pegar essa prova, vai lá na sua execução e vai falar, ó juiz, eu tenho provas aqui, produzidas em juízo sobre o manto do contraditório de que esse veículo é do Zé, penhora esse veículo. Entendeu que lá na ação probatória autônoma não se declara nada, não se pede para o juiz fazer juízo de valor sobre o fato em si? Você simplesmente está fazendo uma prova em juízo para que a outra parte depois não possa alegar, olha, essa prova aí não tem validade, eu não me manifestei sobre a prova, não, a ação probatória autônoma é justamente para que você tenha essa segurança. Professor, qual que é o juiz competente para essa ação? Onde que eu entro com a ação probatória autônoma? Isso está lá disposto no artigo 381 parágrafo 2º também. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde essa deve ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Quer uma dica prática minha? Produza sempre a prova entre com a ação probatória autônoma sempre no foro do domicílio do réu. Com isso, você corta qualquer alegação dele de incompetência relativa, porque é o foro que mais beneficia ele, é o foro onde ele se defende mais facilmente, tá? Então, grava, você não entra com a ação probatória autônoma no juízo lá da execução, às vezes pode ser que seja o mesmo, né? Às vezes é uma comarca de uma vara única. O que eu estou querendo te dizer é que está totalmente desatrelado o juízo da execução do juízo da ação probatória autônoma. Um processo não fica apensado ao outro, são ações completamente separadas, tá bom? É importante que você entenda isso. Professor, o que eu tenho que colocar na petição inicial da ação probatória autônoma? Quais são os requisitos dessa petição? O artigo 382 do Código de Processo Civil, ele diz, na petição, o requerente deve apresentar as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova e vai mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Destringir aqui para você para ficar mais fácil. Você tem que escrever lá na sua petição qual é a razão para a produção dessa prova. No nosso exemplo aqui, você vai escrever, juiz, eu preciso produzir a prova para poder pedir a penhora de um veículo lá na execução. Essa é a razão que justifica a produção da prova de forma autônoma. Os fatos sobre os quais recairá a prova. No nosso exemplo, a prova, o juiz, deve recair sobre a propriedade do veículo. É esse o fato que eu quero provar que o proprietário desse veículo é o Zé e não a sogra. Qual é o tipo de prova a ser realizada? Aí vai depender daquilo que você quiser. Você pode pedir a prova testemunhal, você pode pedir o depoimento pessoal, inclusive é uma dica prática que eu vou te dar. Nesse caso concreto, se efetivamente o veículo for do Zé e não da sogra, se você pedir o depoimento pessoal da sogra, muito provavelmente ela vai se embananar, ela vai acabar confessando. Geralmente as pessoas têm dificuldade em mentir em juízo e o juiz vai sentir. Quando o juiz sente que a parte está vacilante, eu pelo menos, se eu sinto que a parte está vacilante, eu vou explorando todas as contradições porque me interessa saber a verdade, não me interessa ser enganado por mentira. Então você pode e você tem que explicar na sua petição inicial qual tipo de prova você quer produzir. E pode ser qualquer tipo de prova, às vezes pode ser pericial, às vezes pode ser documental, pode ser uma inspeção judicial, por isso que eu já coloquei aqui, qual tipo de prova pode ser produzida nessa ação. Eu pulei o item, mas eu vou voltar. Qualquer tipo de prova, testemunhal, pericial, obviamente que a prova documental, se você pode produzir ela diretamente na execução, não tem sentido você mover uma ação probatória autônoma, mas as provas orais são as mais utilizadas. Professor, quem que deve constar no polo passivo dessa ação? Quem que eu tenho que colocar como requerido nessa ação? Olha, todos aqueles que podem ser diretamente atingidos com a utilização da prova. Vamos ver no nosso exemplo quem que pode ser atingido com essa prova que a gente vai produzir. Bom, eu posso conseguir atingir o Zé e a sogra dele lá na execução, porque com a prova eu vou conseguir a penhora na execução. Então, na ação probatória autônoma você vai colocar no polo passivo o Zé e a sogra dele. São os dois interessados na prova. São aqueles dois que podem querer contestar ou pelo menos se manifestar sobre a prova que você vai produzir. Tá bom? Galera, segura as perguntas que assim que eu terminar de expor tudo aquilo que eu trouxe pra você, eu abro pra você fazer a pergunta, tá? Segura as perguntas aí, tá bom? Então, polo passivo agora você já entendeu. Todos aqueles que puderem ser atingidos diretamente com aquela prova que eu quero produzir. Então, vamos pegar um outro exemplo. Eu quero produzir uma prova documental de que o meu pai faleceu e deixou pra mim um seguro, mas a seguradora tá se negando a me fornecer esse documento. E aí, quem que pode ser atingido com essa prova se eu tiver prova no seguro? Obviamente que a seguradora, porque depois eu vou pedir, eu vou exigir o pagamento do seguro. Então, é ela que você tem que colocar no polo passivo. Faz sempre esse juízo de valor. Quem eu devo colocar, quem vai ser diretamente atingido pela prova que eu vou produzir? Essas pessoas têm que participar do polo passivo, tá bom? Agora, pode o requerido produzir prova na mesma ação? Talvez fique essa pergunta. Imagine então, você entra com a ação probatória autônoma pra provar que o carro é do Zé e não da sogra. O Zé é citado e ele quer arrolar testemunha. Ele quer provar que o carro não é dele não, que o carro é da sogra. Ele pode, na ação probatória autônoma, ele pode produzir prova? E a resposta é sim, tá? O artigo 383, parágrafo 3º do CPC fala que os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionado ao mesmo fato, salvo se a sua produção se a sua produção de forma conjunta, a carretária excessiva demora. Exemplos? Então, você quer provar que o carro é do Zé e o Zé fala, bom, então eu também quero ouvir testemunha, que eu também quero fazer prova de que o carro não é meu. Essa prova tá relacionada ao mesmo fato. Mas imagina que o Zé fala, eu quero produzir uma prova pericial sobre uma dívida que ele tem comigo. Não tem relação nenhuma. Além do mais, a produção da prova pericial poderia atrasar muito mais a produção dessa prova oral que você tá buscando. O Zé pode mover uma ação probatória autônoma de forma independente. Então, esse parágrafo terceiro é muito importante na prática, pra você não deixar que o requerido tumultui a ação probatória autônoma, tá bom? Agora, ponto muito importante. Os requeridos, os interessados, eles podem apresentar alguma defesa? Eles são citados pra apresentar alguma defesa? Eles podem interpor algum recurso contra a decisão proferida na ação probatória autônoma? O artigo 383, parágrafo 4º do CPC dá essa resposta. Nesse procedimento da ação probatória autônoma, não se admite defesa ou recurso, salvo recurso contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então, se você entra com o pedido ou a ação probatória autônoma e o juiz indefere, não deixa você produzir essa prova, nesse caso, cabe recurso. Muito provavelmente, se ele extinguir a sua ação, o recurso vai ser de apelação. Agora, não cabe defesa. O requerido, ele não é citado pra contestar nem pra apresentar a resposta. Ele é citado pra participar da produção da prova. Então, se o requerido apresentar defesa, colocando lá, ó, eu não sou o proprietário, lembra que na ação probatória autônoma não há juízo de valor sobre o fato a ser provado? O juiz, ele é como uma samambaia, fica só enfeitando lá e controlando a legalidade da prova. Então, não há defesa na ação probatória autônoma. A parte, simplesmente, é chamada pra que, se ela quiser, ela participe da produção da prova. Bom, é importante que você saiba disso. Como que é o procedimento? Qual que é o passo a passo dessa ação pra você nunca mais errar? Pra você saber, no jogo de xadrez, como movimentar as peças certinho? É isso que nós vamos falar agora, tá bom? Bom, primeira coisa, o autor apresenta a petição inicial. Detalhe, essa petição inicial, ela não precisa ter todos os requisitos lá, previstos pra uma petição inicial normal. O que ela precisa é jamais deixar de constar aqueles elementos que eu te falei. Tá aqui, ó, os elementos que você não pode deixar faltar. As razões que justificam a produção da prova, você tem que colocar, tá? Então, qualifica as partes e já começa. Juiz, é necessário produzir essa prova por esse motivo, coloca as razões. Depois, você vai falar quais são os fatos que você quer provar. Ó, o fato que eu quero provar é que o Zé é realmente o verdadeiro proprietário desse carro. O carro tá registrado no nome da sogra, mas eu quero aqui trazer testemunhas que provem que o Zé é o proprietário desse carro. Pronto, você já narrou os fatos sobre os quais a prova vai recair. E aí, você vai dizer, qual é o tipo de prova a ser realizada, tá bom? É assim que você faz a petição inicial da ação probatória autônoma. Então, o autor apresenta a petição inicial. O que o juiz faz quando ele recebe a petição inicial? Ele determina a citação dos interessados. No nosso exemplo, vai mandar citar o Zé e a sogra do Zé. Como eu já disse, não se admite defesa, mas os interessados, eles podem peticionar pugnando a produção de provas. Lembra que eu falei que o requerido também pode pedir a produção de provas? Então, o requerido pode peticionar dizendo, olha, já que vai ser produzida a prova oral pelo autor, eu também quero fazer ouvir testemunha. Como a lei não fala em prazo, olha que importante isso, aqui está uma dica prática, tá? A lei não fala em prazo. A lei não estabelece que prazo que os requeridos têm para se manifestar e dizer que quer também produzir prova. Como a lei não fala em prazo, isso vai ter que ser feito no prazo assinalado pelo juiz. Às vezes vai sair lá no mandado no despacho do juiz, cite-se os interessados pra que se manifeste no prazo de 15 dias. Então você já sabe que você tem 15 dias pra dizer lá na ação probatória autônoma que, ó, eu também quero produzir prova oral. Isso se você tiver pelo requerido, né? Agora, e se o juiz não estabelecer prazo nenhum? Como a lei não fala em prazo, a gente vai usar o prazo de 5 dias, que é o prazo coringa. Você já ouviu falar do prazo coringa? O artigo 218, parágrafo 3º do CPC, ele fala que toda vez que a lei não trouxer prazo pra uma ação específica e quando o juiz não estabelecer prazo, o prazo é de 5 dias. Olha lá, se você não conhecia, esse é o prazo coringa, artigo 218, parágrafo 3º do CPC. Aplica-se na execução? Obviamente. Aplica-se na ação probatória autônoma? Obviamente. Então, quando o juiz não estabelece prazo pro requerido se manifestar, se ele tem interesse ou não de produzir prova na ação probatória autônoma, o prazo é de 5 dias, tá bom? Beleza? Vamos lá. E aí, o que o juiz faz? Depois que as partes ou se manifestam, ou passa o prazo e ninguém se manifesta, o juiz determina a produção da prova. Ele vai marcar o dia pra audiência, ele vai designar um perito, ele vai marcar o depoimento pessoal, seja o que for. Agora, uma dica prática muito importante pra você, eu já dei, mas não custa repetir. Para casos como no nosso exemplo, o depoimento pessoal costuma ser certeiro. Dificilmente uma pessoa que mente consegue deixar de cair em contradição. No nosso caso, então, ouvir, pedir o depoimento da sogra do Zé, certamente vai deixar evidente que o carro não é dela, tá? Você vai perguntar pra ela, por exemplo, quantas vezes ela levou o carro na manutenção. Aí ela vai gaguejar, se ela nunca levou, ou ela vai falar o contrário do que tá lá no documento do carro. Você vai perguntar pra ela aonde que o carro costuma ficar estacionado, ela não vai saber dizer. Você vai perguntar pra ela qual é a quilometragem do carro, se não é ela que anda com o carro, ela não vai saber dizer. Então, num depoimento pessoal, você consegue explorar as contradições. Você vai ter uma baita de uma prova produzida sobre o manto do contraditório que vai fazer com que o juiz da execução tenha total segurança pra poder fazer a penhora. E sabe o que que essa prova também vai te evitar? Embargos de terceiro. Se você não produz essa prova e o juiz penhora o veículo que tá no nome da sogra do Zé, o que que a sogra do Zé vai fazer? Vai correr e apresentar um embargo de terceiro. Quando você já tem essa prova, a sogra do Zé já sabe que o embargo de terceiro dela tá fadado ao fracasso. Você já tem uma baita de uma prova que ela não conseguiu nem se opor, então ela não entra com o embargo de terceiro. A ação probatória autônoma te traz mais esse benefício de te livrar na maioria dos casos do embargo de terceiro, tá bom? E aí, depois que é produzida a prova, depois que é ouvida a sogra do Zé, depois que são ouvidas as testemunhas, né, e aí são três testemunhas pra prova de cada fato, se você só tem um fato a ser provado, você pode ouvir três testemunhas, depois de produzidas as provas, os autos permanecem em cartório durante um mês pra extração de cópia e certidão pelos interessados e depois desse prazo os autos são entregues ao promovente da medida. É óbvio que isso aqui tem sentido quando a gente tá falando de processo físico, né, entregar os autos ao proponente com o processo digital, o autor vai lá e tira a cópia do processo integral e junta na execução. É possível eu pedir medida liminar pro juízo da ação probatória? É possível? Olha, sim, absolutamente sim. E isso vai se mostrar muito necessário nos casos concretos. No nosso exemplo aqui, você não só pode, mas você deve pedir uma medida cautelar. Você tem que pedir lá pro juiz da ação probatória autônoma que ele impeça a venda daquele carro pelo menos até o final da ação. Por quê? Porque se você não pedir isso, o que a sogra do Zé vai fazer assim que ela tomar conhecimento da ação probatória autônoma? Vai vender o carro e aí vai envolver um terceiro de boa-fé. Então, lembra sempre que pra conseguir uma medida liminar, você tem que demonstrar minimamente pro juiz a verdade daquilo que você tá alegando e também o perigo da demora, o perigo de deixar pra decidir isso pra depois. Juiz, olha aqui o tanto de foto e de filmagem que eu tenho do Zé transitando com esse veículo. Agora, eu estou entrando com uma ação probatória autônoma pra fazer a prova efetiva, a prova oral de testemunhas que sabem que esse carro é do Zé. Mas, juiz, se eu não tomar, se vossa excelência não tomar uma medida cautelar, essa ação não vai servir pra nada, porque depois de produzir dar a prova, quando eu for pedir a penhora lá no processo de execução, a sogra do Zé já vai ter vendido o carro. Então, há o perigo da demora, a urgência do deferimento de uma medida cautelar. E olha, se você tiver condições, oferece calção, oferece calção do mesmo valor. Sabe o que você pode oferecer como calção? A dívida. A dívida que você tá executando. O juiz pode aceitar a dívida, porque é um crédito, né? Você pode oferecer aquela dívida como calção. Vai ser muito mais simples e mais tranquilo pro juiz conceder essa medida. O que você vai pedir? Juiz, só anota lá a restrição pra venda. Enquanto a sogra do Zé, enquanto a gente não produzir essa prova, a sogra do Zé não pode vender esse veículo. E eu tô oferecendo aqui como calção aquele crédito que eu tenho. Caso a sogra do Zé tenha algum prejuízo, aquele crédito que eu tenho com o genro dela pode ser usado como garantia. Veja como é importante. Você amarra de todos os lados. E olha, eu sei que tem muita gente, muita não, né? Mas infelizmente tem algumas pessoas que tão ouvindo tudo que eu tô falando e tão já colocando um monte de problema, um monte de dificuldade. Há mais isso, há mais aquilo. Olha, se você pensa assim, eu quero te dizer pra você mudar esse mindset do fracasso. Quem só pensa em derrota, quem só pensa que não vai dar certo, tá fadado a ter fracasso. Você atrai aquilo que você pensa. Se você pensa que olha, esse negócio parece ser legal, mas juiz nenhum vai deferir. Cara, nunca vai deferir pra você mesmo, nem tenta, tá? Então muda o jeito de pensar, muda o jeito de pensar pro jeito do otimismo, que é o mindset do sucesso. Você já deve ter ouvido falar, hoje a gente tem aí um monte de coach, um monte de gente maravilhosa na internet. Segue algum deles pra você poder entender que a forma como você pensa é a forma que as coisas acontecem na sua vida. Se você pensa de forma propositiva, de forma positiva, as coisas dão certo na sua vida. Se você pensa de forma negativa, achando que tudo vai dar errado, cara, vai dar errado, tá bom? Não precisa nem torcer, vai dar errado. Então, por favor, muda o jeito de pensar. Pega tudo isso que eu te ensinei, estuda mais, vai lá no CPC, artigo 381, parágrafo 5º, busca na internet e olha, não tem atalho na vida. Não tem milagre que vai te levar de um lugar pro outro no que diz respeito ao seu sucesso profissional. O que tem é esforço, é suor, é sacrifício. Agora, esforço de forma adequada através do estudo, através do estudo certeiro, através de aprender aquilo que é importante.